Bom, vamos lá. Vocês que estão aqui pela primeira vez, eu vou me apresentar, né? Acho que, não sei se vocês já me conhecem aí de algum treinamento, de algum grupo, mas eu sou a Vanessa Dib, hoje eu sou Diamante Elite na Acmos, vou fazer três anos agora no final do mês nessa empresa que eu costumo dizer que é uma mãe, uma empresa muito boa, e sejam aí bem-vindos a essa empresa, sei que vocês estão aqui porque provavelmente estão começando, e essa empresa, gente, só para vocês saberem um pouquinho quem eu sou, ela tem me proporcionado de unir minhas duas formações em um único trabalho, que é na área da saúde, como fisioterapeuta, e também administradora, administrando o meu próprio negócio. Então, apesar de ser um negócio que qualquer pessoa pode fazer, independente da formação e da experiência, é um trabalho legal que você pode colocar em prática aquilo que você também já sabe. Isso também é o que está acontecendo no meu caso, né? Levando saúde para as pessoas com os nossos produtos, e também administrando o meu próprio negócio, que sempre foi um grande sonho, porque eu sempre quis deixar de trabalhar para os outros, trabalhar para mim mesma, e não tinha capital, não tinha experiência, não sabia realmente o que fazer, e aí provavelmente eu não ia ter outra condição, porque para abrir um negócio próprio é caro, né? A gente não tem aquela condição, e a Acmos me proporcionou isso, de realizar esse sonho com esse projeto, tá? Então é bem bacana por causa disso. A Zelane apareceu aí. Agora acho que ela viu, vai habilitar o áudio dela aqui, está aparecendo que ela está habilitando. Ah, agora você está me ouvindo, Zelane? Deixa eu abrir seu áudio aqui para ver se você está me ouvindo direitinho. Veja se você consegue abrir seu áudio para me responder, ou faz um joinha se você estiver me ouvindo, para eu saber que você está escutando certinho. Ah, legal. Então se puder deixar a câmera aberta melhor, que aí eu vejo se vocês estão entendendo, tá bom? E aí eu peço para vocês já pegarem caneta, papel, para anotar que eu vou dar várias dicas legais, que vocês depois podem colocar em prática já para alavancar a venda de vocês. Então, a Zelane não estava me ouvindo, mas eu sou a Vanessa Dib, tá? Estou falando aqui para eles que eu vou fazer três anos de Acmos, agora no final de novembro, e que eu consigo unir as minhas duas formações nesse projeto, trabalhando com saúde e administrando o meu próprio negócio, tá bom? Sempre que vocês tiverem dúvida, eu vou fechar aqui o microfone, tá, Tânia? Porque não fica barulho. E aí, se vocês tiverem dúvida, quiser falar alguma coisa, é só abrir o microfone de vocês, tá bom? E interagir comigo, tirar dúvida, fazer pergunta, tá? Então vamos lá, gente. Então, como eu estava falando, eu vou fazer três anos de empresa, e essa empresa tem me proporcionado não só uma nova fonte de renda, uma nova forma de trabalhar, mas também liberdade, que era uma coisa que eu não tinha trabalhando no tradicional, tá? E aí eu vou começar a compartilhar a minha tela com vocês. Essa mentoria é uma mentoria que eu costumo dizer que eu vou mostrar para vocês um algo a mais da Acmos, uma visão mais ampla do negócio para vocês já começarem a colocar em prática e entender aquilo que a gente pode fazer além das vendas de produtos. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, que eu já ia esquecendo, mas vocês conseguiram ver os vídeos que o Fábio passou para vocês? Entenderam? Eu queria que alguém comentasse alguma coisa, se tinha já visão sobre o negócio, se é a primeira vez, para a gente, para eu conseguir entender aí qual que é o nível de entendimento de vocês. Se vocês já vieram de algum mercado de vendas, já conhecia esse tipo de negócio de vendas diretas, ou é tudo novidade? Que pode dar uma palavrinha aqui para mim. Não fiquem tímidos, gente. Não é chamadoral, não, é só para a gente interagir mesmo. Quer falar, Benevaldo? Dá para ir ao seu microfone. Não está conseguindo abrir? Deixa eu ver aqui. Agora acho que foi, né? Foi, foi. Então, eu é a primeira vez que estou no mercado de vendas, né? Eu estive assistindo alguns vídeos. Novidade para mim, né? Novidade. Mas tem muitas coisas boas que eu acredito que vai ajudar a desempenhar bastante nessa nova etapa aí de vendas, né? Bacana. Então, e você, nos vídeos lá que o Fábio passou, você nunca tinha ouvido falar em multinível? Ou já era um nome conhecido para você, não? Não, não era. Nunca tinha ouvido falar. E ficou alguma dúvida ali naqueles vídeos que você queira perguntar? Qual que foi o seu entendimento? Não, não. Eu ouvi bastante coisa. Deu para pegar bastante coisa. Eu não tenho novidade, não. Ah, legal. Então, gente, você, a Tânia, conseguiu ver os vídeos também ou não, Tânia? Está com o microfone fechado. A Zelane também depois pode falar um pouquinho, se viu, se conseguiu ver ou não. Se entendeu. Então, eu já, eu já trabalho com vendas, né? Já trabalhei com avon, já trabalhei com boticário, de tudo um pouco. Ah, então, já conhece. Agora eu estou trabalhando, estou fazendo marmita fit, eu moro em, tem três condomínios onde eu moro, então eu faço bolo para vender, eu vendo. Ah, que ótimo, Tânia. Aí, está vendo? Você está no, você é conhecida da Aline, né? Isso. Curitiba, né? A Aline é da minha rede, né? Então, legal. Legal. Ah, então é bom, porque, não sei se vocês viram lá no vídeo, vocês lembram que um dos vídeos é o presidente da Natura falando, né? Nos vídeos que o Fábio passa. E o presidente da Natura, é legal para vocês terem esse entendimento e verem que não somos nós da Acmos que estamos falando do mercado, e sim de uma empresa muito conhecida, que a Natura todo mundo conhece. Então, é uma empresa que é do mesmo ramo que a gente, que é a Acmos, né? Empresa de vendas diretas. E que fica bem esclarecido que são pessoas da mídia, tem um escritor lá, Robert Kiyosaki, falando desse mercado como um todo, tá? Quer falar um pouquinho da sua experiência também, Zalane? Abre aí seu microfone, por favor. Oi. Oi. Sim. Eu também vendo Natura, vendo semijóias, sou vendedora, faz tempo, faz 10 anos que eu sou consultora. E agora eu entrei na Acmos, né? Faz poucos, poucos meses, faz uns dois meses, mais ou menos. Eu estou gostando, estou gostando. Ah, legal. Então, você já conhecia esse mercado de vendas diretas e marketing multinível também, né? Sim. Ah, legal. Então, o vídeo não foi muita novidade para você, né? Deu só para dar uma clareada. Sim, sim, claro. Bom, então, legal, gente. Bom que dá para saber que vocês, qual o nível de entendimento aí de vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre o multinível, sobre as diferenças, algumas diferenças, tá bom? E vou passar depois da mandoria também um material para vocês sobre o marketing multinível, um vídeo, tá? E alguns outros vídeos sobre a própria BVD que eu vou citar aqui durante a mentoria, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar a compartilhar minha tela aqui com vocês. E aí, podem interagir comigo, tirando dúvidas e perguntando também durante o processo, tá bom? Vamos lá. Peraí, fiz errado aqui. Deixa eu já compartilhar o som. Bom. Estão vendo aí a minha tela, né? Peraí que tá carregando. Estão vendo minha tela, tá tudo preto, né? Pronto. Agora sim. Então, vocês estão vendo aí direitinho, né? Então, como eu falei, gente, essa mentoria, a gente chama de mentoria intermediária, mas eu vou trazer uma visão mais ampla do negócio, falando de alguns detalhes, algumas coisas que vocês podem ver, fazer dentro da Acmos, né? Além de vender produtos, já que trazendo algumas ideias, um repertório, eu costumo dizer, para vocês conseguirem alavancar já vendas e desenvolver o negócio de uma forma mais, com uma visão mais ampla mesmo, né? Porque a gente sabe que a primeira coisa que a gente pode fazer é vender produto através do catálogo, né? Então, aqui eu vou mostrar algumas coisas a mais e algumas ideias até para ajudar nas vendas, tá bom? Então, vamos lá. E para começar, gente, eu gosto muito de iniciar a gente falando sobre a importância da gente saber conceituar aquilo que a gente faz. E por que é importante conceituar? Porque através do conceito, né? Quando você fala para alguém o que você faz, você consegue explicar a sua função ou o seu produto, você passa confiança para aquela pessoa. É a mesma coisa que um médico, né? Se um médico, se você vai buscar um médico, um profissional, e você pergunta para ele o que ele faz, né? Qual que é a especialidade dele e ele não sabe dizer, o que acontece? Você sente confiança? Quem sente confiança de passar com um médico que não sabe dizer o que faz, né? Eu acredito que ninguém, né? Acho que vocês, a Zelane aí está até com uma cara séria, ela ia falar assim, não, não quero saber desse médico aí não, né? Não sabe nem falar o que ele faz, né? Então, é a mesma coisa, gente, com os nossos produtos, com o que a gente faz dentro da Acmos, Então, é legal que a gente saiba conceituar para passar confiança, para passar segurança para a pessoa de ser atendida por você ou de comprar o seu produto, tá? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho o que a gente faz, da forma que eu faço, uma forma simples de você conceituar o que você faz e como você faz, tá bom? E aí, o que a gente faz então, né? A gente faz a expansão de uma marca chamada Acmos, levando saúde e bem-estar para todo o Brasil, logo mais a Acmos pretende sair para o mundo e através dessa expansão de marca, gente, o que acontece? A gente cria um público consumidor para os nossos produtos, para a nossa marca. E criando esse público consumidor, gente, quanto maior nosso público consumidor, vocês aí, a Zelane e a Tânia, que já vendem, sabe? Quanto maior o público, maior os ganhos, né? Maior, mais aumenta suas vendas aí. Então, criar esse público consumidor expandindo a marca é essencial para alavancar suas vendas. E dentro desse projeto, o que é legal? A gente, além de criar um público consumidor, a gente também pode aí, ao longo do caminho, adquirir vários parceiros de expansão. E aí, eu posso chegar com esse tipo de diálogo, de conceituação do que eu faço, eu posso chegar aí e falar, sou vizinha da Tânia, aí conheci a Tânia lá, a gente está batendo papo, a Tânia pergunta para mim, o que você faz, Vanessa? Aí eu falo para ela, Tânia, estou fazendo a expansão de uma marca, levando saúde para as pessoas com produtos e também tem vários parceiros. Aí eu convido a Tânia, quer ser minha parceira, Tânia? E aí, o que é legal dessa forma de falar, gente? Pelo menos, vocês concordam comigo que quando a gente fala que leva produtos de saúde, que leva saúde e bem-estar, todo mundo se interessa? Porque vocês concordam que se não é para você, alguém da sua família sempre está precisando de algum produto, ou um pai, ou uma mãe que precisa ir melhorar a saúde de alguma forma? Com certeza, alguém a gente sempre vai conhecer que precisa de algum produto, seja para dor, seja para emagrecer, todo mundo quer emagrecer, né? A gente nunca está satisfeito com o nosso corpo, então, isso já vai despertar um gatilho de curiosidade na pessoa, de ela saber pelo menos que produto você vende. Então, já é uma oportunidade de você levar o seu produto ou o seu trabalho para a pessoa, oferecer aí um trabalho para ela também. Então, é assim que a gente faz, que a gente conceitua o que a gente faz, levando produtos de saúde e bem-estar, criando público consumidor e expandindo a marca. E como que a gente faz isso, né? Vanessa, como que eu expando essa marca? Como que eu crio esse público consumidor? Através, gente, do marketing de relacionamento, que é exatamente o nosso negócio. E o marketing de relacionamento nada mais é, gente, do que o boca a boca que a gente faz. Esse boca a boca de você... A Zelene foi lá, vendeu uma pulseira para um cliente, o cliente sentiu muito benefício, e aí, numa conversa com um amigo, esse cliente da Zelene foi lá e falou para o amigo dele que a pulseira está fazendo bem para ele. Ele fez um boca a boca. Quem aí que nunca foi num restaurante novo, que abriu, indicou para um amigo, para um conhecido e falou, ó, aquele restaurante lá, bacana, pode ir que eu indico. Isso é boca a boca. E o legal desse processo é que quando a gente faz esse boca a boca, a gente ganha, né? A gente está lá ganhando, a gente está ganhando na venda e a gente está ganhando se a gente traz essa pessoa para ajudar também, né? Então, é muito bacana fazer esse marketing de relacionamento. E uma habilidade que vocês têm que desenvolver aí, que qualquer pessoa pode desenvolver, que vai te ajudar muito no marketing de relacionamento, nada mais é do que a habilidade de se relacionar com as pessoas. Por quê? Porque é através do relacionamento que você vai lá identificar as dores da pessoa, os sonhos das pessoas, e é nesse desenvolvimento do relacionamento que você vai poder levar uma solução. Seja de independência financeira, se ela estiver buscando isso, de qualidade de vida, ou somente de uma renda extra. Nessa pandemia, quantas pessoas desempregadas que você pode oferecer uma oportunidade de negócio, que ela pode conseguir iniciar sem renda nenhuma. Então, olha aí quantas pessoas que quando a gente se relaciona, a gente consegue levar uma solução para ela, através do marketing de relacionamento, tá bom? Então, é assim que a gente vai expandir a marca, é assim que a gente vai criar o nosso público consumidor, e também que a gente vai conseguir parceiros de expansão, tá bom, gente? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam, tá bom? Se quiser que eu volte em algum assunto, também, tá? E aí, gente, esse mercado, como a Tânia e a Zelane já conhecem, a gente vai ouvir vários nomes, né? Mas nada mais é do que o mercado de vendas diretas, tá? E nesse mercado de vendas diretas, existem duas formas de ganho, a mononível e a multinível, que é o mais ouvido aí por vocês no mercado, que vocês vão ouvir esse nome multinível sempre, né? E aí, o que seria, né? Qual que é a diferença das duas? O mononível nada mais é do que a venda em si, através do catálogo. Então, é um sistema que remunera através de uma única forma de ganho, que seria as vendas, tá? E o multinível? O multinível é um sistema de remuneração por múltiplos níveis. Quando você começa a formar equipe, começa a cadastrar pessoas, você vai formando uma rede de pessoas. Isso, inevitavelmente, formam vários níveis, né? Então, vários níveis de pessoas ali que estão formando equipe, que estão trabalhando junto com você, e vão trazer aí uma nova forma de ganho, além das suas vendas, tá bom? Então, isso é o multinível. E por que eu não conceituei o que a gente faz como multinível? Porque, gente, multinível, como vocês estão vendo aqui, é um sistema de remuneração. E quando a gente fala que a gente faz multinível, ao invés da gente falar que a gente expande uma marca, que a gente vende produtos, as pessoas acabam confundindo com o pirâmide financeira, que é uma grande objeção que a gente tem nesse mercado. Por quê? Por falta de conhecimento. Às vezes, a pessoa não sabe diferenciar o que é uma coisa e outra, e acaba, quando você fala multinível, acaba gerando essa confusão por ser uma palavra que não define o que você faz, e sim a forma que você ganha para fazer o negócio, tá? Então, ficou clara essa diferença aqui, gente? Dê um joinha aí se vocês não querem. Ah, estou vendo que ficou claro. Se vocês não quiserem falar, tá? Então, a gente está inserido no mercado de vendas diretas. E o que é a vantagem da Acmos? A Zelane, que trabalha com a Avon, a Tânia aí, que também já trabalha, sabem que poucas empresas desse ramo, gente, te dá 100% de lucro. A Acmos te dá 100% de lucro, às vezes até mais com tanta promoção que ela faz. Então, é uma grande vantagem. A maioria das empresas desse ramo, ela te trabalha aí com uma faixa de 30%. Então, vocês já saem aí na frente com as vendas de produtos Acmos. Outra vantagem da Acmos, gente, produtos de uso recorrente. Isso é uma grande vantagem, porque te ajuda a manter, você manter a sua ativação na empresa, e ajuda você a ter clientes recorrentes, né? Porque você vai vender lá um chá para uma pessoa, se ela quiser tomar todo mês, todo mês você vai ter cliente. diferente de um produto que você vende para uma pessoa, né? Por exemplo, um batom. Um batom, gente, eu compro, vou comprar daqui a um ano e dois anos. Às vezes eu jogo batom fora, porque está vencido, de tanto que eu demoro para usar batom. Então, e aí o que acontece quando o produto não é uso recorrente? Você tem que criar 10 clientes novos todo mês, por exemplo. Se nesse mês você vendeu para 10, mês que vem você tem que encontrar mais 10, porque aqueles que compraram o batom não vão comprar de novo, né? E aqui não. Na Acmos você tem produtos que você pode vender mensalmente para as pessoas, porque são produtos de uso recorrente. E até de uso recorrente dentro da nossa própria casa. Isso já facilita aí a nossa manutenção, que a gente fala de consumo inteligente, que eu vou falar mais para frente, tá bom? E aqui? Então, o que nós podemos vender, né? A gente já sabe que a gente pode vender produtos. Que é a primeira coisa que a gente entra sabendo. E o que mais, Vanessa? A gente pode vender franquias, Acmos, ou seja, lojas físicas e microfranquias. Aí eu vou entrar nos detalhes de cada. Então, gente, lojas físicas, como seria isso? Vender lojas físicas da Acmos significa que você pode intermediar a venda de uma franquia, a abertura de um ponto de venda a Acmos, né? Então, eu vou supor lá que o Benevaldo está lá na cidade dele, ele conhece um investidor, um cara que tem grana e quer abrir uma loja, quer abrir um comércio na cidade. E ele conhece essa pessoa e indica a abertura de uma loja da Acmos. O Benevaldo vai ser remunerado pela Acmos por essa intermediação, por gerar mais um franquiado Acmos. Isso é vantajoso para a cidade dele, porque ele vai ajudar a desenvolver a região, né? Desenvolvendo a região economicamente gera mais renda para a população, gerando mais renda, ele também aumenta o poder aquisitivo dos clientes dele, gerando mais vendas, tá? Serve também para atender com mais agilidade os clientes. Então, quando você tem uma loja na sua cidade, você pode ir na loja retirar os produtos. Isso facilita, ao invés de você ficar esperando pelo correio, né? Você agiliza o atendimento, você pode comprar produtos avulsos quando faltar. Então, ajuda muito aí no desenvolvimento do seu próprio trabalho, tá? Ajuda também a expandir a marca, que é a nossa intenção. A gente não expande a marca, né? Então, quanto mais expande a marca, mais a marca fica conhecida e mais clientes você tem também. Atualmente, a gente tem em torno de 90 lojas da Acmos pelo Brasil e a tendência é aumentar cada vez mais para a Acmos poder sair para o mercado internacional, que é o plano, tá? E aí, as vantagens, além da comissão que você vai ganhar por indicar uma abertura de uma loja, vai aí, todos os cadastrados que vão, feitos pela loja, vão ficar vinculados à sua equipe. Isso vai consolidar o seu trabalho de rede. Então, ajuda no seu crescimento também. Gera fidelização, porque dificilmente o empreendedor vai desistir, porque ele foi cadastrado ali pela loja, né? Tem um ambiente mais profissional para você levar as pessoas, para você assistir treinamentos, para você mostrar produtos. Então, você pode usar o ambiente da loja. Geralmente, tem espaço de acaispá, que você pode reservar para usar e levar seu cliente. Então, ajuda nesse ambiente profissional, tá? Então, é muito bacana ter uma loja perto da sua casa. Intermediar a venda de uma loja Acmos também é muito legal, né? Então, tem bastante vantagens aí. Na venda de produtos, né? A gente já sabe que tem o catálogo lá para a gente vender, mas a gente tem algumas ferramentas que ajudam a gente na venda de produtos. Uma delas, gente, é o Acaispá. O Acaispá, ele é uma estratégia de demonstração de produtos. Através do Acaispá, você pode fazer também pequenos eventos, como eu coloquei aqui. Então, feirinhas, bazares, academias, clínicas de pilates, salão de cabeleireiro, clínicas de estética em geral, tudo que é voltado para a saúde, bem-estar e beleza, são lugares que vocês podem fechar parcerias. Grêmios de empresa também é uma coisa bem legal que você pode fazer, porque tem empresas que já tem um local reservado para você conseguir levar seus produtos e expor para os próprios funcionários. Tem gente da equipe que faz só isso e ganha muito dinheiro, que tem até desconto em folha de pagamento, porque os clientes viram recorrentes ali daquela empresa. E outras ideias que vocês tiverem para fechar parcerias é válido, tá, gente? Então, como eu falei, é um repertório aqui que vocês têm aí para despertar a criatividade de vocês, que vocês podem vir aí ter mais outras ideias para fechar parcerias. Então, feirinhas de bairro, feirinhas de bazar de igreja, de clube, de alguma comunidade que vocês fizerem parte, vocês podem chegar lá e expor seus produtos. Fazer parcerias em academia, que é um nicho bem interessante, porque a gente tem vários produtos para pessoas que frequentam a academia. Então, produtos de emagrecimento, tem os shakes, tem o Dr. Fit, que é para dor, né? Tem os braceletes, palmilha e por aí vai, né? As garrafinhas aqui, ó, que vocês podem fazer propaganda, o nosso imantador, que é bom para magnetizar a água. Então, tem várias coisas que vocês podem vender, os energéticos, fazendo parcerias em academia, em clínicas de pilates, aí salão de cabeleireira, bastante usado, o spa dos pés, tá? Então, tem várias estratégias que vocês podem usar para ajudar na venda de produtos. E os programas? Os programas, a gente tem programas de emagrecimento e o Acafeice. Os programas de emagrecimento, a gente tem o Impact 60, o Magrelando, o Desafio da Faixa e o Acafeice, que são programas, gente, que vocês vendem um combo de produtos para os seus clientes e trazem esses clientes para ter um acompanhamento. Isso gera fidelização dos seus clientes e vai gerar também vendas recorrentes. Ou até esse cliente pode gostar tanto que ele vai querer fazer parte do processo também e se tornar um parceiro de negócio seu, tá? E aí, nas vendas, através do catálogo, no seu dia a dia mesmo, o que a gente indica, né? A gente sabe que são muitos produtos que vocês estão começando e que é difícil decorar tudo de uma vez. O interessante é que você se especialize nos produtos mais vendidos, que é a próxima mentoria de vocês, tá? E aí eu vou mostrar um pouquinho de cada estratégia aqui para vocês entenderem, mais ou menos, na prática, como funciona, tá? Então, através do AK-SPA. O que acontece no AK-SPA? Como eu falei, no AK-SPA, através do AK-SPA, você faz pequenos eventos. Então, no AK-SPA, você pode fazer ali um trabalho com essas três opções ou só uma delas, a que você achar mais viável naquele local, naquele estabelecimento. Então, você pode fazer aí a redução de medidas usando a faixa abdominal e o georredutor, né? Trabalhos de massagem também, em clínicas de estética, tá? Limpeza de pele com a nossa linha facial. Então, você pode oferecer no salão de cabeleireiro uma limpeza de pele. E o SPA dos Pés, que é uma das coisas que a gente faz muito, né? Com três produtos, a gente faz lá uma demonstração de SPA dos Pés. Ou se você fizer num evento em casa, que o AK-SPA também oferece a oportunidade de você fazer uma caseira. Então, você faz lá um chá da tarde, convida umas amigas, uns parentes, expõe seus produtos, aí você oferece a demonstração na limpeza de pele, a redução. Se você tá fazendo em casa, você pode fazer as três coisas. É só você se organizar, né? E o SPA dos Pés também, que é muito bem-vindo. Por exemplo, o salão de cabeleireiro, é ideal você mostrar lá um SPA dos Pés, fazer uma parceria com a dona. Por exemplo, a cada R$50 gastos no salão, o cliente ganha um SPA dos Pés. É uma oportunidade de você mostrar o seu produto para a pessoa querer comprar depois. E a parceria ajuda o salão, porque vai trazer mais clientes. Então, é uma parceria que é bacana. Isso você pode fazer algumas estratégias de sorteio no final, fazendo os clientes preencherem cuponzinhos para você pegar o contato. Então, são várias estratégias aí que você pode usar através do AK-SPAR. Tá bom, gente? E aqui, dos pequenos eventos, como eu falei, através do AK-SPAR você faz pequenos eventos. E aqui, algumas fotos dos eventos, né? Do que você pode fazer no AK-SPAR. Então, aqui, ó. Uma caseira. Então, você faz uma mesa bonitinha lá, convida as pessoas, expõe uma mesa. É importante, gente, sempre ter ali, ó, um catálogo impresso para quando você for fazer esse tipo de evento para você conseguir mostrar os produtos. Às vezes tem algum produto que não tem ali na mesa e o cliente pergunta. Então, você já mostra, tendo o catálogo na mão. Aqui, como eu falei nessa primeira foto aqui, é um grêmio de empresa. Então, o pessoal está dentro de uma empresa e os funcionários da empresa vão lá e visualizam os produtos, fazem a degustação e entendem como funciona. Aqui, a foto de alguns eventos que foram realizados pela equipe. Então, aqui, por exemplo, ó, na última foto é numa academia. Então, é sempre levar produtos voltados para aquele público. Então, de emagrecimento, whey protein, de dor, né? As garrafinhas, os shakes, produtos de... O chá, que são produtos que você pode vender para um público que está na academia, tá bom? Então, aqui só algumas ideias para vocês verem aí como é montado. Sempre a gente procura fazer um banner para poder chamar atenção, né? Para a marca, para a empresa. E tem aí alguns acessórios para você enfeitar, porque a primeira impressão é o que vai ficar ali para o seu cliente, né? É um negócio caprichado, bem organizado, né? E aqui, essa última foto é uma parceria feita num salão, como eu falei, fazendo spa dos pés. E aí, o que está acontecendo aqui? A pessoa já está ali, ó, criando um relacionamento, pondo a revista na mão da cliente, tentando conversar, extrair informações para tentar depois fazer uma venda personalizada do que ela está buscando, tá? Porque não adianta a gente fazer uma venda daquilo que a gente tem, né? Tentar empurrar para o cliente um produto que, às vezes, ele não está precisando, que aí você não vai conseguir vender, tá bom? Então, aqui, só para mostrar, na prática, como que a gente faz, como vocês podem usar essa estratégia, tá bom? E, gente, não se preocupem com a quantidade de produtos. É claro que aqui a gente mostra, né? Com alguns, com uma mesa cheia, mas a gente sabe que, no início, você não vai ter tudo isso de produtos. Aos poucos, você vai acumulando um pequeno estoque, tá? Mas não tem problema, né? Se você tiver uma pulseira para demonstrar, a única dica que eu dou, se você for fazer venda de pulseira, esteja usando a sua, né? Porque se você for falar das maravilhas que a pulseira faz, se você não estiver usando a sua, a pessoa vai falar assim, mas cadê a sua? Você é tão boa, por que você não usa, né? Então, gente, sempre observar isso. E, por exemplo, aqui, ó, no Spa dos Pés, se você tiver, for fazer o Spa dos Pés, ou se você fizer só com três produtos, ou o Dr. Fit, sempre tente ter pelo menos um produto do que você estiver demonstrando a pronta entrega, porque aí a pessoa vai adorar seu produto, vai falar assim, ah, eu quero vender esse produto. Aí eu vou falar assim, ah, tá bom, eu vou fazer o pedido, daqui 15 dias chega. Aí a pessoa já era, né? A sua venda, você já perdeu. Porque a pessoa vai falar assim, ah, não, daqui 15 dias eu vou pensar, depois a gente conversa e aí você perde a venda, tá bom, gente? Então, só prestem atenção nesses detalhes para vocês não perderem venda, tá bom? Tudo bem até aqui? Aqui, ó, vamos começar a falar dos programas, né? Esse é o programa Magrelando, que eu falei ali que é um dos programas que a gente consegue vender um combo de produtos, vende um programa e esse cliente vai ter um acompanhamento durante 28 dias. A gente vai começar a última turma do ano no próximo dia 23, eu vou soltar amanhã nos grupos, tá? Então, prestem atenção, é um combo de produtos, você vende o programa para a pessoa e traz ela para o acompanhamento. Gente, o que é legal desses programas? O seu cliente, ele vai ter ali um acompanhamento com grupo especializado, com pessoas treinadas para acompanhar ele e vai gerar fidelização e resultado, gente, por quê? Porque quando, às vezes, você vende um suplemento para a pessoa, ela não toma direito. Aí, quando chega no final do mês que você vai fazer o pós-venda e pergunta se ela gostou, ela vai falar que não teve resultado. Por quê? Porque tomou um dia, dois, esqueceu, depois foi tomar só na outra semana e aí não vai fazer resultado mesmo, né? Quando você tem esse acompanhamento através dos programas, o que acontece? O cliente segue a risca e aí, gente, o resultado é top. E aí, você ganhou esse cliente? Esse cliente vai chamar outros clientes para você, tá? Então, quando vocês verem lá nos grupos, ó, Magrelando vai começar, corre vender o combo lá de produtos e a taxa do programa, esse programa tem taxa, tá? De cem reais que o cliente paga, mas a venda do combo é sua, tá bom? Então, você vende lá o combo, a venda é sua e o cliente paga a taxa para participar. E aí, olha aqui que bacana os resultados. Esse primeiro aqui, gente, foi quase dez quilos e vinte e oito dias. Então, a pessoa às vezes fala assim, vinte e oito dias dá para perder muito quilo? Se a pessoa seguir direitinho, dá. Dez quilos, ó, faz a diferença, não faz? né? Aqui, ó, foram seis quilos perdidos. Olha aqui como a barriguinha dela deu aquela murchadinha, né? Então, já dá muita diferença. E essa pessoa aqui, ó, ela casou, então, ela fez o Magrelando para ficar fininha ali para o vestido de noiva. Ficou toda bonita, estava super satisfeita. Aqui também, gente, foram, se eu não me engano, foi seis quilos, sete quilos aqui e nessa aqui foram só dois quilos. mas olha como já faz a diferença numa pessoa que já é magrinha, porque a gente faz detox, a gente faz um acompanhamento e esses programas, gente, eles não visam somente o emagrecimento, visam melhorar a saúde da pessoa. Então, a gente ensina a pessoa a ser mais saudável, escolhendo uma alimentação melhor, tomando a suplementação que vai ajudar na saúde, na imunidade, tá? E tem esse acompanhamento. e as pessoas que têm dificuldade de emagrecer, geralmente gostam desse atendimento personalizado, porque sozinhas elas não conseguem. A gente sabe que é difícil tentar emagrecer sozinha, né? Então, esses programas são muito legais por causa disso. Então, o programa Magrelando, ele é um programa bem acessível, bem, um custo-benefício muito baixo, aí o cliente tem um resultado incrível, tá? E se torna aí um cliente recorrente e talvez um parceiro de negócio, porque através desse programa, você também pode oferecer pra ele um cadastro, pra ele pagar com desconto, né? E aí você ganha uma pessoa na sua rede, tá bom? Aqui o programa Impact 60, que também é um programa de emagrecimento, que já é um programa mais robusto, um pouco mais caro, e é 60 dias, não é 28, tá? Esse programa, ele é indicado pra pessoas que querem perder muitos quilos, né? Magrelando, como é menos tempo, é metade do tempo, a pessoa perde em média aí de 5 a 8 quilos, tá? A gente teve ali um que perdeu quase 10, mas média é de 6 a 8 quilos. Esse aqui, gente, é de 10 quilos pra cima que a pessoa perde. Esse aqui, ó, o primeiro, ele queria perder 100 quilos. Ele chegou na meta dele, só que não foi em 60 dias, que aqui, ó, vocês verem aqui, é durante o processo. Essa pessoa, gente, tava na fila da bariátrica, uma pessoa que tinha 25 anos na época, e pesava 227 quilos, totalmente com a saúde comprometida, e ele não precisou passar por uma cirurgia, ele emagreceu de forma saudável através desse programa da Acmos. Aqui, gente, ele perdeu 24 quilos em 60 dias, esse foi em 60 dias, olha aqui, eu costumo dizer que ele tirou um filho daqui de dentro, né, porque era uma barriga de grávida que ficou sem barriga. Então, vale muito a pena os programas, fora que, gente, a venda de um programa desse aqui, Impact 60, por exemplo, que ele é mais caro, como eu falei, gera pra vocês aí, em média, mais ou menos, se eu não me engano, em torno de 500 reais de lucro, uma venda. Então, vale a pena aí vocês venderem Impact 60, tá bom? Aqui, ó, 18 quilos perdidos em 60 dias, e olha essa última foto, gente, impressionante ou não é? Você acha que uma pessoa dessa que emagrece tudo isso, que muda completamente a aparência com o programa de emagrecimento, não chama atenção? Não vai todo mundo perguntar pra ela o que que ela fez, né? E aí, ela vai falar, ah, a Zelane me vendeu um programa e foi esse o resultado. Todo mundo vai procurar a Zelane querendo fazer igual, né? Vocês concordam comigo? quem concorda aí? Né? Pois é, então, é muito legal vender programas, tá? Além de um lucro ser bom, também gera fidelização do seu cliente. O outro, esse também tem taxa, tá, gente? O Impact 60 tem uma taxa de 300 reais, tá bom? Além do combo. O desafio da faixa também é um programa muito bacana, eita, a Zelane caiu. É um programa muito bacana também, que você também vende um combo de produtos, que é a faixa abdominal e o gel redutor, tá? E esse não tem taxa, você gera aí uma fidelização de cliente, ele vai sendo acompanhado ali por 60, por 40 dias durante o programa e é mais indicado pra gordura localizada, tá? Então, são programas que você pode vender, olha aqui que resultado bacana dessas pessoas, a gordurinha aqui, ó, como reduziu, só com o uso da faixa e do gel redutor, tá? Aqui também, olha que bacana aqui, que resultado incrível. Então, gente, também é um programa muito, que vale muito a pena quando vocês virem lá, que abriu vaga pro desafio da faixa, vocês saírem aí e divulgando pra vocês venderem o combo e trazer os clientes de vocês. Próximo desafio é o programa Cafeice, um programa também muito bacana, que tá rolando aí, até eu tô participando dele, que te ensina que faz você vender o combo dos produtos da linha facial toda e que faz um acompanhamento com essas pessoas, também é gratuito, e a pessoa durante 30 dias vai ser ensinada a cuidar da própria pele. Então, é legal também, porque o cliente desenvolve o hábito de usar os produtos e aí, chegando no final dos 30 dias, ela vai ver um resultado bacana na pele dela, tanto com redução de manchas, de rugas, que a gente tem lá o uso do serum junto, então é bem bacana aqui o resultado, tá? Então, todos esses programas ajudam vocês a fidelizar o cliente de vocês e ajudam vocês também a vender um combo de produtos que vai dar mais lucro do que se você vender um produto avulso, tá bom? Quer perguntar alguma coisa, Tânia? Não? Pensei que você ia abrir o áudio. E aqui, né, a venda de produtos por catálogo, falei para vocês especializarem aí, aqui é alguns produtos aleatórios, tá gente? Mas os mais vendidos que a gente tem hoje é a pulseira, o Dr. Fit, o Lan Creme, o Gomage e o Liviti, tá? Esses outros produtos também vendem bem, então vale a pena depois com o tempo vocês desenvolverem aí habilidade com eles também. E a próxima mentoria é desses produtos aqui para, dos mais vendidos que a Marcela vai dar para vocês, ela vai destrinchar esses produtos, os benefícios deles para vocês saberem vender eles com propriedade e já alavancar a venda de vocês, tá bom? E aqui, gente, as vendas das micro franquias que eu falei que eram três coisas que a gente podia vender as lojas físicas, os produtos e as micro franquias. Aí o que seria vender micro franquias? Explica melhor isso, Vanessa, que eu não entendi. Vender micro franquia, gente, nada mais é do que vender o plano de negócio da Acmos, ou seja, apresentar essa oportunidade para outras pessoas da mesma forma que foi apresentado para você. Então, é vender lá o AK100, o AK300 ou o AK500, que é os planos de entrada da empresa. Isso é uma micro franquia. Então, quando você fez lá a sua ativação, Tânia, e comprou lá um AK100, você comprou uma micro franquia da Acmos válida 100 pontos, tá? Um AK300, 300 pontos, AK500, 500 pontos. E o que é interessante, né? Quando você começa a adquirir a sua micro franquia, você abre o seu próprio negócio. E aí, a gente tem aí algumas coisas, alguns passos que vão ajudar vocês a administrar melhor o seu negócio, né? Que é passar pelos treinamentos, e aí eu vou especificando aqui pra você. E é através dessa venda do plano de negócios que aí você vai começar a gerar aquela segunda renda que eu falei, né? Que você vai começar a ter além da venda de produtos, que aí você começa a desenvolver mesmo o marketing de relacionamento, tá bom? E aí, a construção da sua renda residual e o ganho de bônus, porque aí a Acmos começa a te pagar por cada vendedor a mais que você traz pra empresa. Então, cada construção da sua equipe vai gerar mais lucro pra empresa e a empresa vai te bonificar por isso, vai começar a te pagar, né? Pra você, por cada vendedor extra que vai ajudar a expandir a marca, tá bom? E aí, uma coisa que vocês têm que sempre ter em mente quando for vender o plano de negócio, não ser imediatista, falar pras pessoas que elas vão ficar ricas em três meses, porque isso não acontece, que elas não vão precisar se esforçar pra ganhar dinheiro que vai ser fácil, não, gente. Toda coisa que você for fazer na sua vida, você precisa trabalhar muito, se esforçar, estudar, nada vem de graça, né? Só se você ganhar na Mega Sena. Não, não tem, né? Então, é uma coisa que não é pra imediatista, não fica rico em três meses e é uma construção de um negócio mesmo, quando se você fosse abrir um negócio físico, não tinha que ser uma construção até ele começar a pagar o seu investimento e começar a te gerar lucro? Então, aqui é a mesma coisa, tá? Construção médio-longo prazo, mas eu costumo dizer, gente, use o tempo a seu favor, porque esse médio-longo prazo pode variar de pessoa pra pessoa, vai depender da sua dedicação e do tempo que você vai disponibilizar pra trabalhar no seu negócio, tá bom? E vai te trazer muita independência, inclusive a financeira, tá? Porque você não vai ter chefe, você não vai ter ninguém te mandando e nem limitando nem os seus ganhos, tá? E nem o seu crescimento, porque quando você trabalha numa empresa comum, o que que acontece? Você é limitado ali quanto você vai ganhar por mês e quando você vai chegar num determinado cargo, vocês concordam? Porque numa empresa normal, você vai ter um cargo lá de gerente, você quer aquele cargo, ou você vai ter que esperar o gerente morrer, ser promovido, ou mudar de empresa pra você pegar a vaga dele, e isso se você não tiver outros concorrentes, vocês concordam? Então, e aqui não, aqui tem lugar pra todo mundo, então vai te trazer uma independência que num processo normal não traz. Outra coisa dessa formação de equipe que é legal, você consegue, além de ser dono do próprio negócio, você consegue desenvolver uma independência geográfica também, você trabalha da sua casa, sem limitação, então é uma coisa que pra mim faz muita diferença, e o seu crescimento é pelo seu mérito, então ninguém te limita, como eu falei, essa construção médio e longo prazo depende de pessoa pra pessoa. O Fábio, que fez a primeira mentoria com vocês, demorou seis anos pra chegar onde ele tá hoje, a Imperial Diamante, o Felipe, que é o irmão dele, demorou dois anos e meio pra chegar no mesmo nível, então olha a diferença, né? E por quê? Porque lá atrás o Fábio não tinha toda essa estrutura que vocês estão tendo aqui, que eu também tive, e que o Felipe ajudou a desenvolver, então pro Felipe foi mais rápido, então, gente, esse médio e longo prazo é usar o tempo a seu favor. Quando a gente trabalha pra um empregado, como empregado, você não tá vendendo o seu tempo por um salário? Aqui você vende o seu tempo, você não vende o seu tempo pra ninguém, aqui você emprega o seu tempo pra realizar o seu sonho e não o seu patrão. Olha a diferença, não é muito melhor você se matar de trabalhar pra realizar o seu sonho ao invés de se matar de trabalhar pra outra pessoa? então é muito importante ter essa visão também. E aí, como que eu posso formar o meu time? Da forma presencial, da forma digital, que é o que a gente faz muito trabalhando pela internet, sem sair de casa, e você tem que ter uma consciência, gente, estudar é muito importante. Por quê? Porque quando você começa a trazer outros vendedores pro negócio, o que vai acontecer? Você vai ter que ensinar o mesmo passo a passo pra eles. Tem toda essa estrutura pra eles usufruir? tem, mas quem vai dar o suporte é você. Então, você tem que estar se desenvolvendo também pra liderar uma equipe, né? Então, você desenvolve habilidades de líder, você vai desenvolver habilidades de vendas, você vai desenvolver várias habilidades aqui com os treinamentos, e que é importante também pro seu crescimento, tá bom? E aí, a gente indica aqui que você faça seis passos que são importantes. Eu não vou entrar em detalhes, mas esses seis passos vai ter uma mentoria falando sobre eles também, que é aplicar o form todo dia. O form, gente, é uma estratégia que você aquece um contato que você tem que você não fala há muito tempo. Então, vamos supor que a Tânia conhece lá uma pessoa da escola que tá lá no Facebook dela que ela não fala faz dez anos. Aí, de repente, ela encontra, ela chama essa pessoa pra conversar, e aí essa pessoa você tem que aquecer o contato, né? Você concorda, Benevaldo? Que você não vai falar assim, ah, chamar uma pessoa que você não conversa há dez anos e depois falar pra pessoa assim, ah, tem um negócio pra te oferecer. A pessoa vai falar, o que é isso? Não fala comigo, já quer me vender coisa, né? Então, o form é uma estratégia de você aquecer esse contato, que é ali, o F é de família, então você vai perguntar pra ele como tá a família, aí o O de ocupação, ah, você tem feito da vida, e aí nisso você vai extraindo as informações que você vai poder depois indicar uma solução. Ah, às vezes você vai descobrir que ele talvez não esteja feliz com o trabalho dele, aí o R é de recreação, será que essa pessoa tá tendo tempo pros filhos, tá viajando, tá passeando, será que ela gostaria? A empresa oferece isso, então talvez ele se interesse. E aí no final você deixa uma mensagem que, pra conversar com ele depois, e que talvez você possa oferecer alguma coisa, e vai esquentando aquele contato antes de você oferecer qualquer coisa. E aí sempre tem uma meta de fazer convite todo dia pra alguém, uma meta de fazer contato com as pessoas que você não conhece através da internet, postagens, porque a gente não falou que trabalha no digital, então fazer postagens no Instagram, no Facebook, nas redes sociais pra você vender, né? Ter uma meta diária de ganhos, gente, quanto você quer vender por dia, Tânia? 50 reais? Então, coloca lá que todo dia você tem que vender 50 reais pra você perseguir a sua meta, senão, gente, quem não sabe pra onde quer ir, qualquer lugar serve, vocês concordam? Então, vocês têm que ter uma estratégia, tá? Por quê? Porque trabalhar em casa, a gente às vezes pensa que é mais fácil, mas se você não tiver disciplina, você não faz nada, né? Então, esses passos aqui é importantíssimo pra você realmente desenvolver o seu negócio, tá bom? Então, ter meta diária de ganhos, de apresentação, a gente tem apresentações de segunda-feira, né? Se você tiver gente pra trazer pra apresentação, avisa o seu patrocinador, fala que quer apresentar uma PO, porque no começo a gente sabe que vocês não sabem ainda falar do negócio, então tem várias estratégias, tá bom, gente? E aí, você começando o plano de carreira, você vai começar a formar o seu time, e aí vai começar a subir aqui nos patamares da empresa, né? O primeiro patamar é Master, Senior é o segundo, Supervisor é o terceiro, e o que que é legal? Quando chega Supervisor, você já começa a ganhar prêmios da Acmos, e já começa a ganhar um bônus extra. A Acmos atualmente tem oito tipos de bônus, quando você entra pra empresa, começa a cadastrar pessoas, você tem dois bônus liberados, aí quando você chega no terceiro nível aqui, você já ganha um bônus a mais, e já começa a ganhar um prêmio da empresa, que é um relógio, tá? Até aqui na minha foto, ó, pra mostrar pra vocês que eu já ganhei, e que a gente realmente ganha, que não é conversa, né? Não é conversa de vendedora, né? Você realmente ganha. Executivo, você ganha uma mochila personalizada, tá aqui, ó, a mochila, e diretor, você ganha um computador, que é até esse aqui que eu tô trabalhando, falando com vocês, que tá aqui, ó, na foto também. Quando chega a Diamante, gente, é, você ganha um cruzeiro da Acmos, com tudo pago, olha aqui, ó, eu ganhei, ainda não fui, porque era pra ir esse ano, 2020, né? Com pandemia não teve, mas tá garantido o meu cruzeiro, tá? Diamante Elite, que eu falei que é o meu atual, é, nível dentro da empresa, eu ganhei uma viagem pro resort na Bahia, que eu fui o ano passado, em setembro, e foi toda essa galera junto, ó, toda a equipe que também chegou nessa qualificação foi, e a gente faz festa junto, a gente, né, se interage lá, encontra toda a equipe, e é muito gostoso. E aqui, ó, foi Brasilian Paradise, foi no resort na Bahia, com tudo pago, e foi muito gostoso. Então, pra vocês verem, é que é totalmente possível, tá? Quando chega a Duplo Diamante, você ganha uma viagem pro Caribe, com tudo pago, né, muito bacana, Duplo Diamante Elite, você ganha um carro, no seu nome, quitado, lá no palco da Acmos, no evento, Imperial Diamante, que é o nível do, ah, não, aqui, ó, Duplo Diamante, eu esqueci um nível aqui, Duplo Diamante, uma viagem pro Caribe, Duplo Diamante Elite, um carro, aí tem um outro nível aqui, que é o Duplo Diamante, que agora eu esqueci aqui, tenta corrigir, tem mais um nível aqui, você ganha uma viagem pra Europa, e aqui, Imperial Diamante, você ganha um outro carro, tem que até colocar aqui, que tem um outro nível, é, Duplo Diamante, Duplo Diamante Elite, e o Triplo Diamante, Triplo Diamante, antes do Imperial, é o Triplo Diamante, você ganha uma viagem pro, pro, pra Europa, aí a Acmos vai te ligar e falar assim, ó, hoje os roteiros desse ano pra Europa é, Paris, Londres e, sei lá, França, é, Paris, Itália e, e Inglaterra, aí, qual que você quer ir, Tânia? Aí a Tânia vai lá e fala assim, nossa, tem o sonho de conhecer Paris, e aí, a Acmos vai pagar a viagem pra ela, pra Paris, tá? E aqui, gente, Imperial Diamante, que é o nível do Fábio e do Felipe, que eu falei pra vocês, ganha um outro carro, e nada mais do que uma Mercedes, então, olha que legal, mas quem aí que não quer ganhar uma Mercedes, né? Então, é muito bacana isso, tá? E aqui, gente, único compromisso que a empresa pede pra você ser bonificado e começar a ganhar os prêmios e ter o lucro de 100%, manter a sua ativação mensal de 50 pontos, que equivale a 170 reais, e como você pode fazer isso? vendendo ou trocando o seu consumo, que é o que a gente indica, né? No começo, você não tem tanta venda, mas você pode trocar o seu consumo, porque agora você é dono de uma micro franquia, você é dono do seu próprio negócio, e aí, por que que você vai comprar lá a pasta de dente, o sabonete, o shampoo do seu concorrente lá no mercado, dar dinheiro pro seu concorrente, se você pode comprar do seu próprio negócio, né? Isso já ajuda você a manter o seu lucro de 100%, já ajuda você a manter ativo na empresa, tá? E, né? Como eu falei, importante por quê? Pra manter o seu desconto de revendedor, porque se você não compra todo mês, a empresa não entende que você é revendedor, que você trabalha com negócio, ela vai te olhar como um simples consumidor, e pra consumidor já tem 20% de desconto, que já é muito, né? Porque no mercado você não tem nada de desconto, quando você vai comprar, tá? Então, por isso que é importante manter a sua ativação lá, e ativação, gente, tem a data lá, quando você entra no escritório virtual, vem-se dia tal, e horário, tá? Então, prestem atenção nisso, porque se você estiver ganhando bônus da empresa, e venceu a sua ativação, a ativação da Acmos, o bônus é online, então, alguém da sua equipe comprou, a Acmos vai te bonificar, vai te pagar a comissão, e se você não tiver ativo no sistema, você não existe pra empresa, e aí você perdeu o seu bônus, tá? Então, prestem atenção na data e no horário da sua ativação, pra não deixar vencer, você tem 28 dias pra ficar ativo, tá bom? E aí, né, pra receber o seu bônus, que eu falei que é importante manter ativo, então, pra ter o desconto, manter o seu desconto de 50% e ter 100% de lucro, e pra receber os seus bônus, quando você começar a formar a sua equipe, tá bom? E aí, o que que é importante, gente? Estar sempre preparado pra isso, como eu falei lá, é importante ter em mente que você precisa se preparar, de que forma? É estudando, se desenvolvendo, por quê? Porque você tá administrando um negócio próprio, se você não se profissionalizar, você trabalhar como um amador, você vai ter resultados de amador, tá? Então, é importante mesmo que você trabalhe como profissional, pra você ter aí resultados de profissional, você crescer, você alavancar vendas, você conseguir liderar uma equipe de forma sustentável, que vai te ajudar no crescimento, tá? Então, a gente indica aí livros e áudios, que você pode ler e assistir aqui, né? Que são muito bons pro seu desenvolvimento, que é o livro GoPro, e o negócio do século 21, são livros, gente, imprescindíveis pra vocês desenvolverem o negócio. O GoPro vai desenvolver a habilidade de fazer convite, de apresentar plano, de chamar a pessoa pro negócio, e o negócio do século 21 vai fortalecer a sua crença, que é importantíssimo pra você falar do negócio com confiança, com brilho nos olhos, pra mostrar que realmente é uma opção boa pra vida daquela pessoa, tá? E aí, a gente tem esses dois livros gratuitos pra fazer download na nossa área de membros. Se você não tiver acesso à área de membros, pede pra quem te cadastrou, que ela disponibiliza pra você, tá bom? Tem até lá vários treinamentos gravados, que vocês podem ir assistindo de vendas, de mentalidade, pra ajudar no desenvolvimento também. Participar das mentorias, que é o que vocês já estão fazendo, então, é uma sequência de mentorias aí, que vai dar o passo a passo de várias coisas pra vocês. estar sempre conectados aos eventos, gente, eventos semanais, eventos de treinamentos, eventos da equipe, a gente tem o nosso canal do YouTube, que tem treinamento toda quarta-feira, segunda e terça, às 15 horas, tem papo de brother, e tem treinamento de marketing digital com o Felipe, então, sempre que puder, participem. Os eventos semanais da própria Acmos, os mensais das franquias, quando tiver, os anuais, que vai ter o Evolution da Acmos, agora, que geralmente era presencial, mas por causa da pandemia, tá fazendo online, vai ser dia 28 de novembro agora, que é nesses eventos que você vê a atmosfera da empresa, você fica sabendo de lançamentos, de promoção, de tudo que tá acontecendo dentro da empresa e do seu negócio, tá bom? E, depois que terminam as mentorias, vocês começam os grupos de estudo, que até o primeiro é do livro GoPro, que vai ajudar vocês a desenvolver essas habilidades na prática, tá bom? Então, é importante que vocês realmente se preparem. E aqui, né, a preparação também é importante, gente, pra quê? Pra desenvolver aí, a habilidade de vocês a quebrar objeções que vão acontecer pelo caminho. E a primeira delas, eu já até citei, que é a pirâmide, né? Só que aí, duas coisas que vocês podem falar que ajudam já a quebrar a objeção de pirâmide. Pirâmide é ilegal, não está vinculada a nenhum órgão regulamentador. E nós estamos na BVD, que é a Associação de Vendas Diretas do Brasil, tá? Que segue o Código de Ética Internacional, tá bom? Então, estamos lá na BVD. Depois eu vou passar o link pra vocês, tá? Tem até um vídeo lá, falando de multinível também, pra explicar melhor, que as pessoas acabam confundindo marketing multinível com pirâmide financeira. E outra coisa que pirâmide financeira não tem é produto, tá? Então, a gente tem aqui, ó, mais de 300 produtos pra vocês venderem, você adquire uma micro franquia de produtos e você sabe pra onde está indo o seu dinheiro. Na pirâmide financeira, você não sabe, tá bom? A outra objeção muito comum, não tenho tempo, Vanessa, eu não vou fazer o negócio porque eu não tenho tempo. E aí, gente, eu falo assim, tempo é questão de prioridade, vocês concordam? Se você não tem tempo pra realizar o seu sonho, então, realmente, esse não é um negócio pra você. Vocês concordam que hoje, como a gente trabalha muito pela internet, todo mundo tem tempo de ficar pelo menos um minutinho com o celular e postar numa rede social um produto que já vai te ajudar ali a fazer uma venda? Então, essa desculpa de falar que não tem tempo é porque a pessoa não quer, né? Ela não quer desenvolver o negócio, tá bom? Não tem dinheiro. Gente, ninguém paga nada pra trabalhar na Acmos. Você pagou pra fazer cadastro? Posso que não. você só tem que comprar sua micro franquia. Mas você concorda que você pode ir fazendo os treinamentos, que você pode ir já pondo produto pra vender na internet, fazendo divulgação e até fazer venda sem investir nada e quando você for comprar o seu kit você já fazer com encomenda de cliente, já tendo retorno, sem investimento, né? Então, é totalmente possível, gente. Então, se a pessoa quer realmente mudar de vida, não ter dinheiro não vai ser desculpa porque ela, basta ela ter atitude, mais nada, tá bom? Não tem perfil, Vanessa, eu não sei vender, eu não sei falar, eu não sei fazer nada. Gente, ninguém nasce sabendo, vendas não é um dom, é uma habilidade que você desenvolve. Eu não sabia vender nada, hoje eu vendo, falo aqui, mais que a minha boca, já tô aqui há uma hora falando com vocês, já virei treinadora e eu desenvolvi tudo aqui. então vocês também podem, tá? Então, você desenvolve o perfil e a habilidade que você quiser e a gente tá aqui pra ajudar vocês nisso, tá bom? Então, também não é desculpa se você encontrar uma pessoa falando que não tem perfil, você fala pra ela, você vai ser desenvolvido esse perfil, tá bom? E aqui, pra finalizar, tá gente, tá acabando, eu vou passar esse vídeo aqui do Fábio pra vocês, que é a próxima tarefa pra próxima mentoria, então é só um vídeo, os outros que eu for passar pra vocês, é pra vocês estudarem só, tá? Esse daqui é a tarefa pra próxima mentoria, que é um vídeo do Fábio ensinando os primeiros passos pra vocês montarem em equipe. E aí, quem vai continuar atendendo vocês vai ser a pessoa que cadastrou você, que vai ser o seu patrocinador, que é a pessoa que tá ali no seu dia a dia, te ajudando no passo a passo, tá bom? A gente tá aqui te ajudando nos treinamentos, te ajudando nas dúvidas, mas quem vai tá ali que é pra você colar na pessoa é quem te cadastrou, tá bom? Desenvolva um relacionamento com essa pessoa, que ela vai tá ali pra te ajudar mesmo, da mesma forma que você vai estar com as pessoas que você colocar também no seu negócio, tá bom? E aqui, pra finalizar, eu vou passar um vídeo, eita, cadê o vídeo? O sapinho da lagoa, o sapinho de uma lagoa, é um vídeo, gente, que eu gosto de passar como motivação, que conta uma historinha de sapinhos, mas que é uma situação que a gente vive muito no nosso dia a dia, então eu gosto de deixar essa mensagem final pra vocês, tá? que é esse vídeo aqui, é bem curtinho, tá bom? E aí acabou. O sapinho da lagoa, os sapinhos de uma lagoa resolveram escolher um líder, aquele que deveria liderar todos os sapinhos, seria o que vencesse a competição, entre todos os sapinhos, eles deveriam correr até chegar ao alto de uma grande montanha, muito alto, o sapinho que conseguisse chegar lá no topo daquela enorme montanha, seria o chefe de todos os sapinhos, essa notícia se espalhou por toda a floresta, e os animais compareceram para ver a competição, então todos os sapinhos preparados, os bichos presentes, o juiz então deu a bandeira e começou aquela louca corrida, os sapinhos correndo e saltando, os animais que estavam assistindo a corrida achavam aquela competição muito difícil, então começaram a comentar, pobres sapinhos, nunca conseguirão, nunca vão conseguir, alguns sapinhos que estavam saltando, começaram a ouvir aqueles comentários, e olhando para o alto daquela montanha, viram que realmente seria muito difícil, e disseram, não vou conseguir, não vou nem tentar, e os animais continuavam dizendo, coitada esses sapinhos, eles não vão conseguir, é muito difícil, não vão conseguir, e os sapinhos foram ouvindo aquilo e foram desistindo, e o número de competidores foi diminuindo antes de escalar a montanha, todos tinham desistido, menos um sapinho que continuou rindo, saltando e pulando, indo em frente, vendo que os outros tentando desanimá-lo, ele foi até o rio, e todos foram correndo querendo saber, como ele tinha conseguido, porque ele não tinha desistido, e perguntavam, perguntavam, até que ele disse, muito obrigada por me incentivar, muito obrigado mesmo, então todos perceberam que o sapinho era surdo, e disseram, pessoal, nós temos muito o que aprender com o líder do sapo, nunca devemos ouvir pessoas que tentam nos desanimar, com os nossos sonhos e objetivos, sendo assim, todos os animais naquele dia, aprenderam o segredo da vitória, e vocês, aprenderam o segredo para serem vencedores? Então gente, é isso, essa mensagem é para vocês nunca desanimarem, nunca deixar as pessoas falarem que não vai dar certo, que se você tiver um sonho, persiga o seu sonho, acredita nele, porque é totalmente possível, tá bom? Geralmente, quando a gente começa esse tipo de negócio, as pessoas começam a dizer para você assim que, ah, não vai dar certo, você vai vender coisa de catálogo, isso não dá dinheiro não, e tentam te desestimular, mas vocês viram aqui na mentoria que a Acmos é muito mais do que uma venda de catálogo, de produtos através de catálogo, e que vocês podem sim realizar muitos sonhos, vocês podem sim ganhar bastante dinheiro, ter uma vida mais confortável, gerar independência financeira, e ter um desenvolvimento muito grande, tanto na área financeira, como pessoa também, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, vocês querem perguntar alguma coisa, que eu estou aqui à disposição para esclarecer vocês, tudo certo? não tem dúvida nenhuma, vocês estão tão quietinhos, já está dando sono, né gente? Mas, então, vamos lá, tirar uma foto para a gente finalizar aqui, e eu já libero vocês para ir descansar, e dou parabéns por vocês estarem aqui até agora, vocês estão aí se esforçando para crescer, e é isso mesmo, gente, se fosse fácil, todo mundo conseguiria chegar lá, mas esse é um negócio para os fortes, para quem realmente quer crescer e quer ser grande na vida, então parabéns por vocês estarem aqui até agora, eu sei que depois de um dia longo, e continuem aí firmes como o sapinho, né, sendo surdos para as tendências negativas e acreditando no sonho de vocês, tá bom? Vamos lá, tirar uma foto aqui. Então é isso, gente, obrigadão pela presença, vou mandar os materiais agora no WhatsApp de vocês, e aguardem que a Marcela vai chamar vocês para a próxima, tá bom? Então tá, boa noite, gente, fiquem com Deus e bom fim de semana aí, tá bom? Tchau, tchau.